Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, comente na matéria. Também clique no sininho e receba as notificações. Hoje, sendo um dia inteiro de homenagem à Paulinha Abelha, aqui para os fãs de Paulinha. O corpo dela está sendo velado no ginásio Constâncio Vieira, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Entre os familiares e os amigos, o marido dela está lá. E tem um momento, gente, que ele está se despedindo de Paulinha, um momento emocionante, de dor. É um momento de dor do marido. Os colegas de banda Calcinha Preta compareceram. O cantor Daniel Dial protagonizou um momento de forte emoção, quando ele canta a música que leva o nome da artista Paulinha. Por que nos deixou, cantou Daniel Dial, num momento emocionante, gente? De muita dor mesmo, lá no velório da amiga, da companheira, da parceira de banda. Vou mostrar para vocês um pedacinho, olha só. Muito bom, gente! Amém. Oras mais cedo, no Instagram, o Daniel Dial também homenageou ela dizendo que ela vai ser pra sempre inesquecível e tá dizendo como dói o coração dele. Como vai ser duro entrar naquele palco sem você, vai faltar um pedaço. E aí, com certeza, né, gente, que entra os fãs, né? Os fãs amam essa banda de paixão, né? E com certeza vai dar muita força pra banda aí, que ficou sim a Paulinha, mas com certeza os fãs e quem canta ali na banda fica com Paulinha no coração. Ok, gente? Linda homenagem ele cantando a música Paulinha, porque nos deixou. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.